Como sabem, agora a mobilização de todas e de todos a serviço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030 é um imperativo para o seu êxito efetivo em França e no mundo. Mas o que quer dizer mobilizar-se? O que quer dizer participar e ser ator dos Objetivos de Desenvolvimento e Sustentável e da Agenda 2030? É uma questão central, obviamente, porque a mobilização não se decide no que ela chama os atores, a sociedade civil, de uma maneira geral, o grande público, a sentir-se ao mesmo tempo capaz e legítimo para se mobilizar-se. Esses dois aspectos da mobilização, ser capaz e sentir-se legítimo, passam por uma verdadeira compreensão e uma apropriação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da filosofia da Agenda 2030. Esta filosofia da Agenda 2030 foi adotada num contexto internacional, por vezes desconectado, ou em sentido como desconectado da realidade e da sociedade civil em França, e isso coloca determinadas questões em termos de mobilização na maneira de conseguirmos mobilizar a sociedade civil nos atores em torno da Agenda 2030. Devemos encontrar, efetivamente, como explicamos, como sensibilizamos, como evangelizamos em torno dos ODSs para facilitar a compreensão e a apropriação efetiva. E é todo o sentido deste SMOOC, no sentido de várias ações que estão agora a ser feitas através de vários atores, atores institucionais, o Ministério da Transição Ecológica e Solidária, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, por atores associativos, privados, que representam esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, para o seu círculo de atores, de partes que participam para falar sobre isso, explicar e é o sentido e uma ação que está a realizar o Comitê 21, que é a Volta à França dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem por vocação, mais uma vez, de explicar e de representar, de dar voz à mensagem da Agenda 2030, essa ambição nacional e internacional nos territórios regionais, no contexto de uma França descentralizada. O que é, então, essa Volta à França dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Não é uma Volta à França à bicicleta, é uma Volta de França em vários anos e que foi imaginada a partir de várias constatações. A primeira constatação foi que, em 2016, quando havia um ano e meio que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 tinham sido assinados pela França e a Comunidade Internacional, em França um pequeno grupo de atores e de organizações já estavam, já tinham começado a mobilizar-se, mas era muito fraco, era muito longe do que teria ter sido necessário um ano e meio após a sua adoção, quando estamos com o horizonte 2030. É uma primeira constatação, um conhecimento, uma apropriação ainda muito fraca em França dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo a constatação, segundo a observação, era o facto de haver várias coisas muito bem feitas em termos de desenvolvimento sustentável, que tinha realmente contribuído para mudar as coisas, mudar os hábitos, as práticas em França, nas organizações e os territórios e certamente devíamos valorizá-las, promovê-las, repartir e capitalizar toda essa matéria, mas também observá-las com o prisma de um referencial novo, que é esta Agenda 2030. Porquê? Porque também devemos observar essas ações, avaliá-las para além do que acontece unicamente no território. Estamos aqui num mundo globalizado hoje, as nossas ações têm por vezes impactos em outros países, no estrangeiro, e o facto de poder avaliar o impacto, a pertinência do que se fazia, do que consideramos como positivo em França, com o prisma da Agenda 2030, tem um interesse importante num contexto em que várias dessas ações podem por vezes saturar. E era outra terceira constatação dizer que os ODSs podiam trazer um novo bolo a essa dinâmica territorial, desenvolvimento sustentável, essa dinâmica organizacional que por vezes podia ser prejudicada por sempre ver os mesmos atores a serem mobilizados durante o tempo, com essa filosofia da Agenda 2030, tal como ela é realizada com visual em termos de transversalidade, como ela podia ajudar a uma redinamização dessas iniciativas e desses projetos nos territórios franceses. Portanto, eram efetivamente essas três observações que foram no sentido da criação, do aparecimento do projeto Volta à França dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também havia um contexto muito específico em França em finais de 2000, vimos surgir várias coisas em termos de descentralização, com novas regiões, novas grandes regiões, de territórios que, em todo o caso, se conheciam pouco, ou eram pouco parecidos uns com os outros, e pensamos que essa Volta à França dos ODSs podia encontrar um denominador comum, que é um desenvolvimento sustentável, para federar esses atores em torno de um tema que lhes diz respeito a todos, num território preciso. Então, são essas as constatações da Volta à França dos ODSs e do compromisso do Comitê 21 a ir para a evangelização dos ODSs. Como é que isso acontece concretamente, como é que, é claro que essa Volta à França dos ODSs não poderá sozinho fazer tudo em termos de sensibilização, de promoção, de apropriação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em contrapartida, permite oferecer, proporcionar um recinto nos territórios regional, ao nível, ao serviço da Agenda 2030 e dos ODSs, em que os atores podem encontrar-se, dialogar, manusear, utilizar os objetivos, os ODSs, já é todo o desafio, eles vão estar numa fase de experimentação dos ODSs, que vão permitir dizer, tudo bem, eu percebi, agora, sinto-me capaz e legítimo para voltar para a minha organização, no meu território, para casa, e ver como é que eu posso contribuir para realizar, para efetiva realização no primeiro perímetro de ação. Portanto, há este recinto de encontros, não é? O objetivo da Volta à França é também criar parcerias, já que é no âmago da realização do... essas parcerias estão no âmago da realização da Agenda 2030, esta mobilização não se decreta, não. Os atores podem, por vezes, mesmo num território comum, não se conhecerem, podem não saber o que eles fazem, complementariedade, ou, em semelhança, e o facto de favorecer e possibilitar o encontro entre eles, também contribui para a realização dos ODSs, porque eles podem partir com a ideia de trabalhar juntos para favorecer, para reforçar o impacto em termos de desenvolvimento sustentável mais importante e mais eficaz. O terceiro desafio, o terceiro objetivo da Volta à França dos ODSs, é poder criar oportunidades, poder realmente criar, permitir a criação de comunidades regionais dos ODSs, a fazer com que as pessoas, as organizações que participaram nessas etapas regionais da Volta à França, pensar é da minha responsabilidade continuar a promover, a representar a mensagem da Agenda 2030, junto às partes que participam. E eu comprometo-me, conta dos atores que eu encontrei, com as ferramentas que eu tenho à minha disposição, ao meu dispor, e assim é que a mobilização vai acontecer, partindo de nódulos concêntricos e permitindo-lhes repartir-se no território e chegar mais perto das realidades territoriais. Essa Volta à França vai continuar, continua em 2018, com uma etapa no Grande Leste, que ocorreu em setembro, na Occitânia, que vai ter lugar daqui ao fim do ano 2018, e outras etapas em 2019. Poderão ver todas as informações, vão estar à vossa disposição no MOOC e também no site do Comitê 21, para seguir o calendário, venham muitos participar nessas etapas regionais e façam com que nos territórios também falemos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós falamos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Legenda Adriana Zanotto